Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje, continuando com as enciclopédias da Coma Nomi, vamos falar de uma Coma Nomi que transformou muita gente, inclusive o Clebinho, em fã de dinossauro. Hoje, vamos falar sobre a Ryu Ryu Nomi, modelo cabeçudo-sauro, quer dizer, modelo paquicefalossauro. Então, sem mais enrolação, já deixa esse likezão, se for novo por aqui, se inscreve no canal e... Bora para o vídeo! Então galera, a Ryu Ryu Nomi, modelo paquicefalossauro, também é uma das zoãs ancestrais. Assim como todas as outras, ela é extremamente poderosa. O seu usuário é a Ult, uma das Tobirópolis dos Piratas das Feras, aquela que pertence ao Yonkou Kaido. E assim como todas as outras zoãs, ela permite ao usuário assumir tanto a forma híbrida, quanto a forma completa do animal que ela representa. Essa Coma Nomi concede ao usuário uma tremenda força física, resistência e regeneração gigantescamente avançada. Porém, no caso dessa Coma Nomi especial, parece que o seu usuário tem um aumento ainda maior na sua cabeça. O que é muito útil para a Ult, a sua usuária. Afinal, grande parte do seu estilo de combate é realizado através de cabeçadas. Porém, ninguém sabe dizer se esse estilo veio depois, ou se ela já tinha antes de comer essa Coma Nomi. O aumento da capacidade física é tão grande, que o Ult, na sua forma híbrida, conseguiu agarrar montendo em Luffy. E o mesmo não conseguiu se soltar de imediato. E olha que Luffy já era extremamente forte. Quando o Ult usa essa Coma Nomi, significa que ela está levando o seu oponente a sério. Afinal, mesmo sem se transformar, ela já é extremamente forte. Essa Coma Nomi tem apenas um golpe nomeado, que se chama Ult Meteor. Que consiste em puxar o seu pescoço para trás, e então avançar contudo, dando uma extrema cabeçada para o seu oponente. Geralmente, utilizando o Haki em sua testa, para potencializar ainda mais. Essa técnica foi vista utilizando contra Luffy. Porém, foi interrompida por Yamato, que chegou acertando um Jaime Haki na sua cabeça, e então retirando o Luffy dessa situação. Não, 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 não. E galera, como eu havia dito, devido a seus belos vídeos. Bem como o seu gentil inocente e desastrado, Ult acabou se tornando uma das queridinhas da comunidade. E muita gente acabou se tornando um Furry de dinossauro. E a pergunta que eu lanço para você é, você continuou como uma pessoa normal, ou você se tornou também um Furry de dinossauro? Joga ali nos comentários que eu quero saber sobre a sua resposta. Então, infelizmente hoje eu fico por aqui. Deixa o likezão. Um abraço e... Fica com Deus!